E vamos à análise com o Pedro Brinca, economista. Bom dia e bem-vindo. Obrigado. Em cima deste valor que ouvíamos, os analistas económicos consultados pelo BCR viram em alta as previsões para a inflação na zona euro até 2024, mas mantêm as estimativas dos preços a longo prazo. Antecipam também uma estagnação económica em 2023. O que lhe pergunto é o que é que isto quer dizer e se como ouvíamos o pior ainda não passou. Em primeiro lugar, os analistas do Banco Central Europeu não podem dizer outra coisa, não é? Porque uma das questões principais, um dos papéis principais do Banco Central Europeu é ter a certeza que as pessoas acreditam no Banco Central Europeu. Porque se as pessoas não acreditarem no Banco Central Europeu, não acreditarem na sua capacidade de controlar a inflação no médio e longo prazo, há um ano, dois anos, aquilo que irá acontecer é que acreditarão que a inflação será superior àquela que o BCE diz que é o seu objetivo, que são os 2%, e como tal revirão quer as suas negociações salariais, os próprios empresários revirão os seus planos de preços de venda ao público a níveis mais elevados. E isso por si só irá gerar inflação. Por isso, tudo o que seja discurso do BCE, obviamente, tem que estar sempre alicerçado na ideia de que o BCE tem a determinação, a vontade e a capacidade de que a médio prazo vai conseguir trazer a inflação de volta. O que vai mudar em 2023, em termos médios da economia, é que, de facto, há um abrandamento acentuado. Se a economia portuguesa em 2022 terá crescido ou irá crescer acima dos 6%, em 2023 espera-se que cresça já próximo do 1% ou talvez até mesmo assim abaixo. Irá crescer ainda, segundo estas previsões, acima da média dos países da União Europeia, mas é um abrandamento substancial. O que também é importante dizer, e até porque é uma situação um pouco única nos últimos anos, valendo já, é que esta é uma crise um bocado estranha, no sentido que a economia portuguesa cresceu bastante em 2022, já está a crescer, mas temos uma crise social, porque, de facto, os efeitos têm sido muito heterogêneos. Temos, de facto, empresas e setores que ganharam muito durante este ano, temos outros que estão em graves dificuldades e o mesmo se aplica às famílias. Temos muitas famílias que, neste momento, têm, quer por via do aumento dos encargos com juros da prestação à habitação, quer por via do aumento dos preços dos bens alimentares e bens essenciais, em sérias dificuldades e são essas famílias que devem ser ajudadas e a quem devemos prestar especial atenção. Falava do papel do Banco Central Europeu, da importância da confiança das pessoas no Banco Central Europeu. Como é que vê esta pressão política ao BCE nos dias anteriores ao anúncio da subida das taxas de juros em 75 pontos base para 2%, o nível mais alto desde janeiro? António Costa pedia prudência, a Alemanha até pedia subidas maiores, foram 75, falava-se de 50. Como é que vê esta pressão política? Esta é a razão principal e fundamental para que os bancos centrais sejam independentes do poder político. Uma das grandes vitórias do mundo, desde a década de 80, foi precisamente o controlar da inflação. E uma das pedras basilares nessa capacidade tem sido a independência dos bancos centrais. E nós percebemos, porque veja, quando os governos, nesta altura, estão a despejar liquidez em cima das economias, estão, através do orçamento, a distribuir cheques de 125 euros ou de 50 euros. E já vamos falar, se me der a oportunidade, sobre o facto disso ser importante ou não ser importante. Mas o facto de o estarem a fazer significa que estão a batalhar, estão a travar um conjunto de políticas que vão contra o Banco Central Europeu. Nós não podemos ser ingênuos. A inflação existe porque a capacidade que a economia tem de comprar bens e serviços é superior à capacidade que as economias têm de os produzir. A inflação ou subida dos preços são os mercados a reagir a esse desequilíbrio. O que o Banco Central tenta fazer é temperar essa capacidade de comprar bens e serviços por parte de famílias, por parte de empresas, por parte dos governos, para de facto controlar a inflação. Quando os governos estão a conceder liquidez à economia, estão a trabalhar contra o Banco Central. Percebe-se aqui a questão da pressão que foi feita sobre o Banco Central Europeu, porque os próprios governos têm pressão dos seus constituintes para de facto ter uma política orçamental mais acomodatícia destas situações. Mas esta é precisamente a razão pela qual os bancos centrais europeus, os bancos centrais têm que ser independentes e pelas quais eles não podem ceder a esse tipo de pressões políticas, pelo menos não no curto prazo. É um equilíbrio difícil de conseguir. Falava nos 125 euros. Podemos olhar também para o que aconteceu no Reino Unido, com esta sensação de que um puxava para um lado, o outro para o outro. Pode-nos explicar então esta relação entre os estímulos económicos, os juros e a inflação? Aqui, o Banco Central Europeu, quando tem inflação, aquilo que faz é subir as taxas de juros. Porquê? Primeiro, torna o crédito mais caro. Tornando o crédito mais caro, retira poder de compra a quem deve dinheiro. Retirando poder de compra a quem deve dinheiro, retira pressão consumista sobre preços. Ao mesmo tempo, ao aumentar os juros, também está a compensar quem poupa versus, ou vis-à-vis, quem consome. É essa a estratégia do Banco Central Europeu. Aquilo que aconteceu em Inglaterra foram duas coisas. Foi, por um lado, de facto, uma visão ou uma tentativa de um choque fiscal na economia britânica que pudesse, de facto, criar crescimento económico, gerasse mais receita do que aquela que seria perdida no momento inicial, por via de baixar as taxas de imposto. Isso foi um truque, entre aspas, que já foi tentado por Margaret Thatcher nos anos 80. Aliás, disse que Trump inspirava-se precisamente em Margaret Thatcher para esse tipo de políticas. Foi feito por Ronald Reagan nos Estados Unidos também na década de 80. E as experiências dizem-nos, e aquilo que nós, olhando para trás, percebemos, é que ambas as experiências criaram-nos os maiores déficits da história das respectivas economias. Mas aqui havia ainda uma outra questão, que é, não só houve ali uma tentativa de choque fiscal, como houve um aumento brutal da despesa. E todos os analistas foram unânimes a olhar para aquilo e perceberem que, do ponto de vista da sustentabilidade, aqueles planos não eram sustentáveis. E não só o Banco de Inglaterra exprimiu preocupação, mas também as generalidades dos mercados começaram a entrar um pouco em pânico, não é, se quisermos pôr as coisas nesses termos, e a exigir compensações maiores para emprestar dinheiro ao Reino Unido. Para terminar, à luz dessas relações que explica, então como é que vê os 125 euros de apoio extraordinários? O que eu vejo é que, neste momento, a chave é a condicionalidade. Veja que, até mesmo no mercado de habitação, que é aquilo que nós estamos agora a falar, ajudar as pessoas que têm crédito de habitação, o problema não está na média. Se nós olharmos para os empréstimos que foram feitos desde 2019, a maioria deles tem taxas de esforço relativamente baixas. Não obstante, há 30 mil famílias em Portugal que têm créditos, que têm uma taxa de esforço superior a 30% ou 40%. Ou seja, aqui a chave é a condicionalidade. Se nós vamos dar apoios que cobrem 90% da população, como é o caso dos 125 euros, que inclusive, até em jeito de... este é mais simbólico que outra coisa, mas eu acho que é um símbolo poderoso do quão indiscriminada esta ajuda foi. Até pessoas com o visto golo tiveram a receber os 125 euros. Nós estamos a despejá-la aqui de forma indiscriminada sobre a economia. Não estamos a ajudar quem precisa, estamos a ajudar quem precisa e quem não precisa. E isto vai trabalhar contra o Banco Central Europeu. Por isso, o que se recomenda aqui é discricionariedade no apoio. Nós, em média, as economias estão a revelar já algum stress por via da subida das taxas de juros. Não obstante, esse é o objetivo, é acalmar as economias para baixar a inflação. Mas, ajudar quem precisa. Nós, enquanto sociedade, não podemos permitir que hajam pessoas que passem por uma dor acima daquilo que nós achamos aceitável. E, nesse sentido, as ajudas devem ser cirúrgicas, precisas, discricionárias, atingindo quem precisa e não de forma indiscriminada. O que foi o que aconteceu com este apoio dos 125 euros, na sua opinião? Pedro Brinca, muito obrigada pela sua ajuda nesta Manhã SIC Notícias.